Olá, meu nome é Melisiane Bordin, sou juíza aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Eu sempre fiz meus exames regularmente, mamografia e ecografia mamária. Em 2017, inclusive fiz uma biópsia porque havia um nódulo suspeito, mas essa biópsia deu negativo. Em 2018, exatamente um ano depois, eu tive o diagnóstico de carcinoma de mama, que é o câncer de mama. Mas ter descoberto precocemente o câncer de mama, em razão de sempre ter feito os exames regularmente, salvou a minha vida. E eu espero que você também, mulher que está vendo este vídeo agora, faça seus exames regularmente. Apenas o autoexame de mama, ele não consegue detectar os nódulos muito pequenos. Ele somente detecta nódulos maiores, portanto mais palpáveis. Por isso, se você tem mais de 40 anos, procure um médico, procure o seu ginecologista, procure um mastologista e faça mamografia e ecografia mamária. Câncer de mama tem cura, mas para que tenha cura, você precisa fazer os exames regularmente. A prevenção ainda é o melhor tratamento para o câncer de mama. Não deixe para depois, não tenha medo de fazer o exame. É melhor fazer o exame e saber antes, precocemente, poder fazer um tratamento adequado e ficar curada como eu fiquei, do que deixar para depois. Cuide-se, ame-se. Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama. Outubro Rosa